Alguns devem valer alguma coisa. Veja só, Beatles, Rolling Stones... Minha nossa, fazia um século que eu não via este. Olha só, Queen, News of the World. Dá uma olhada. Oh, o que foi? Caramba, o que é isso? Um robô monstro assassino? Não, é News of the World. É um álbum da banda Queen. Veja. Stewie, relaxa. Não, Brian, não, Brian. Tira isso de perto de mim. Ele tá... ele tá olhando pra mim. Ele pode me ver? Cara, você está mesmo com medo disso? Ele come criancinhas. Não sei, talvez. Se estiver com fome... Toma cinquenta paus. Vou levar este álbum. Bom dia, Rupert. Fala que você ajustou o timer da cafeteira porque eu esqueci total. Se eu vira a lata, Sarney... Bom dia. Vim aqui te acordar. Credo, por que ele parece tão triste? Ele já destruiu a humanidade. O que mais ele tá querendo? Mini Mercado com a ROG. Oi, Carl. Você me dá duas raspadinhas de loteria? Ah, claro que sim, Brian. Ah, Brian, deixa eu raspar uma. Eu adoro raspar. Ah, bom. Mas só uma, viu? Cereja. Olha essa outra cereja. Ah, vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Valeu, Carl. De nada. Foi divertido. Até mais. Ah, e obrigado por me deixar ser o Yoda. De nada. Eu, hein? O que é isso? Por que eu fiquei preocupado? Ah, 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 meu Deus. Ah, ele tá sangrando, ele tá sangrando, cara. Ele tá sangrando e ninguém toma uma atitude. Eu vou dizer quais são as últimas notícias. Estamos bem f***, Brian. Stewie? Robert, não vamos dar aquele robô do mal a satisfação de nos matar. Vamos juntos. Do nosso jeito. Te vejo do outro lado. Meu Deus. Stewie, não. Você está ficando maluco? É aquele robô. Ele matou o Queen e agora tá querendo me matar. Ele não matou o Queen. Todos estão bem. Bom, a maioria. Olha, Stewie, desculpa te assustar, tá bom? Mas calma, nem é o robô de verdade. Viu? É só um álbum. Veja, veja. Você quer bater nele? Bom, eu fico mais à vontade perto de coisas que posso pôr na minha boca. Então, eu posso colocar na minha boca? Pode pôr sim. Isso é só um álbum? É, é o que estou tentando te dizer. E aí, pode me perdoar? Ah, eu acho que posso. Seu Magalhães perdoou o brincalhão do Terra Vista. Aí, seu gordão. Eu tenho notícias pra você. Notícias do mundo. Por que este robô segundo a gente morita? Isso é futuro ou passado? Eu não acredito, Stewie. Você salvou minha vida. Ah, você teria feito o mesmo por mim. O importante é que vamos todos ficar bem. Beleza, robô gigante? Vou deixar o álbum. Não, não? Ah, conta. Não, mais... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também, não. Tchau.